colocar para gravar, vocês provavelmente vão receber um aviso, pedindo para confirmar. Vários alunos queriam muito ter vindo e escreveram e final de semestre está aquela agenda competitiva entre a entrega de trabalho, prova de vários deles, várias belas nossas aluninhas. Então, enquanto ela entra, eu vou apresentar um pouco a ideia dessa aula, para quem está aqui já. Essa é uma aula aberta de uma disciplina que se chama Instrumentos de Planejamento Urbano, da FAUSP. Hoje é dia 30 de novembro de 2021. Oba! Maria Lúcia Belezano. Tudo bom? Tudo e vocês? Boa tarde. Boa tarde. Estamos quase todos aqui. E a gente resolveu, é uma disciplina que ela trabalhou muito, instrumentos urbanísticos, instrumentos de planejamento, derivados do plano diretor, principalmente de São Paulo, mas olhados assim no contexto nacional. A gente tem alunos aqui de vários lugares do país, como a Laysia estava falando antes da abertura aqui da nossa gravação. E a gente juntou numa aula algumas trajetórias de lutas e propostas de coletivos que buscaram repensar a ideia de preservação e valorização da cultura, da memória, do meio ambiente. Então, a gente misturou meio ambiente com arquitetura, com urbano, numa aula que visava trazer um olhar popular, socioambientalista, antirracista, feminista, sobre o que está acontecendo na cidade. Então, a gente convidou algumas pessoas que eu vou apresentar, mas eu vou pedir para vocês também se apresentarem, para vocês começarem se apresentando. Eles não sabem o que vocês são, nem qual é a luta, nem qual é o movimento. Então, contem um pouquinho da trajetória de vocês também, Fofão, Marília, Lúcia, que estão por aí. Então, os nossos convidados são Marília Galmaster, ela vai contar um pouco da experiência junto ao Teatro Oficina e o movimento do Parque Bexiga, aqui em São Paulo. O Cleiton Fofão, mais conhecido só, como fofão, do Quilombaque. Vem, vai chegar um pouco atrasada agora, a vereadora Luana Alves, que vai contar do PL, São Paulo é solo preto indígena. E a gente também convidou a Maria Lúcia Belenzane, que está por aqui, dá um tchau, Maria Lúcia, para falar um pouco sobre agroecologia e feminismo, as mulheres e a agroecologia na Zona Sul de São Paulo, certo? A gente pensou a seguinte ordem, começar pelo Fofão, aqui, não são ladies first, a gente mudou a inversão, Cleiton abriria, depois a gente vai para Luana, se ela aparecer, depois Marília, depois Lúcia, ou se a Luana atrasar um pouquinho, Marília e Lúcia, pode ser? Então, Fofão, se apresente, a gente pensou uns 15, 20 minutos de fala no máximo, tá bom? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todas e a todos, já para apresentar e já falar sobre. Isso, na sequência. Não sei como está organizado, aqui nós é tudo improviso. Isso. Você acha que é legal passar uma apresentação para explicar? Eu acho, como você achar melhor, é sempre legal, tem imagens da luta, né? Tá bom. Você quer compartilhar? Deixa eu ver se eu posso. Eu compartilho daqui, pode ser? Vê se eu te liberei aí. Acho que sim. Isso, a Laysa está lembrando que a gente vai abrir para o debate no final do bloco. A gente tem duas horas de aula, a gente pode ir até as quatro. Tá conseguindo? Rolô, Fupão. Rolô. Como eu... É que eu sou ruim desse negócio. Como eu abro outra guia nesse Zoom aqui? O Zoom eu não acho muito. Ah, você tem que... Você pode... Para você compartilhar, você tem que ir aqui embaixo, no... No meu está em inglês, aqui. Não sei como é que está o seu. Share screen. Sim, mas para abrir outra guia eu consigo? Abrir outra guia? Eu não sei. Não sei fazer... Eu acho que tem que colocar na tua tela, compartilhar a tua tela. então entendi. Aí você vai sumir, é isso? Acho que não, você fica pequenininha do lado. É isso que eu estava perguntando. Não, você vai ficar pequenininha do lado. Tem um... Aqui em cima à direita, no View, você pode clicar no speaker e a gente vai ver a tela... A tela maior que você estiver apresentando e três pequenininhos, assim, de quem falou mais nos últimos minutos, provavelmente eu e você. Tá bom. Então, vamos lá. Eu já coloco. Prazer, sou o Cleiton Fofão, Comunidade Cultural Quilombaque, aqui da região de Perus. A gente vem fazendo um trabalho aí no desenvolvimento sustentável local dessa região, né? Pensando em nova perspectiva e em um processo de gestão, de uma nova gestão urbanística, dada a situação, da saturação que a gente vivencia nas gestões atuais, né? Então, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Aí. Foi? Oba! Foi. Tá aí. Veio. Agora eu aperto aqui. Pronto. Tá aí. A experiência que eu vou compartilhar com vocês é sobre a comunidade cultural o Museu Territorial Tecoa Jupui e a Agência Queixada, que é um desdobramento. Vamos ver se vai dar tempo. Antes de falar disso, né? Saudar os nossos mais velhos. Salve, José Soró, né? Que há dois anos fez sua passagem, mas foi o que introduziu, né? Esse contexto aí, nesse processo de desenvolvimento sustentável local. E o Seu Tião Queixada, é um grande militante aí dos direitos humanos, que também era mestre José Soró e fez sua passagem também um mês após o Soró, mas sempre a gente chega lembrando, né? De quem veio antes pra começar o nosso trabalho. Então, aqui é a nossa região, Recanto dos Humildes, né? Um território bem densado, periferia extrema, onde o meio de locomoção é a linha férrea, né? E aí, dado essa situação, pensar, né? No que traz a periferia, né? Pautada aí pelo nosso olhar, porque pelo olhar da mídia, a gente sabe que só condena esse território, mas a gente vem numa concepção aí, trago aí pelo Milton Santos, né? Usando metodologia freiriana, trazendo a capacidade e potencialidade desse território. e aqui é a base da onde a gente vem, da nossa estrutura, trazendo essa questão desse potencial, né? Falar em potencialidade e capacidade, é todo esse contexto aqui de sobrevivência, na qual é todo dia a gente luta pra se manter. E capacidade é a gente ter uma chefa de família cuidando de três, quatro filhos com salário mínimo. Então, essa é a base do que a gente vem trazer e pensar num processo de gestão pra os nossos, né? Então, aqui é o Recanto do Humilde, é o nosso território aqui em Perus. Aqui é a região onde a gente está localizado, né? Região noroeste, a gente coloca bem essa região noroeste, né? Não é nem norte nem oeste, são os noroeste, que está aqui, é uma parte que ainda você vê conectividade vegetal aqui, né? É um cinturão verde na qual a gente tenta, estamos aí na luta de preservação, que é a junção do Parque Anguera, Serra da Cantareira e o Parque Estadual Jaraguá, que eu vou falar mais à frente. Mas a gente vê, né? A questão da cidade, uma parte verde, parelheiros, a outra parte é aqui essa orelha do cavalo, né? Um cachorro, como vocês queiram. E um pedacinho aqui de remanescente aqui na região de Sapopém, na São Mateus. E é o que nós temos de verde dentro da cidade de São Paulo e só, onde a especulação está avançando. E se a gente não fazer um processo de preservação, nem essas áreas vão ter mais aqui na nossa cidade. Venho falar daqui, o Lombaque, comunidade cultural Lombaque, ela tem um trabalho há 16 anos aqui no território de Perus, por uma iniciativa de jovens, na qual aqui o bairro, aqui a região noroeste não tem um equipamento cultural, a não ser as bibliotecas, mas não tem nenhuma casa de cultura. A gente vê nesse processo de organização, trago aí pelo NEO, o nosso princípio organizativo é o tambor, a gente, através das manifestações artísticas, em especial a cultura negra, a gente faz um enfrentamento, usando a cultura, mas como forma de garantia de direito. Então, a gente está na luta contra o genocídio da juventude preta e resgatando, preto e indígena, porque o nosso território também é indígena, e resgatando aí a memória local de luta, que é a luta dos queixadas, somos herdeiros de queixada, e desenvolvemos diversas atividades, ações, formação, é um espaço político, a gente usa a arte, mas é um espaço político para trazer as nossas demandas, questionar e avançar por uma democracia que seja real. Então, a gente vem da metodologia da Sibirologia, que é a nossa metodologia aqui do dia a dia. A Sibirologia, se a gente tem, a gente faz, se a gente não tem, a gente faz do mesmo jeito, a gente se vira, mas não deixa de fazer. Eu acho que isso já é uma metodologia que vem sendo usada há muito tempo, a gente só colocou esse nome, o nosso grande José Soró deixou esse legado aí para nós, que a gente carrega trazendo aí para as pessoas, o nosso contexto de organização. Então, eu venho falar aqui usando a nossa Sibirologia, que é um conceito que a gente vem trabalhando. A gente, em 2011, abrimos uma universidade livre colaborativa na comunidade de Cotróco Lombac, junto com a FAUSP e o projeto Coruja, que é um projeto aqui de professores. E nisso, a gente começamos a mapear o nosso território, pensando na questão da potencialidade que tem e começamos a mapear a questão de patrimônio, a questão educacional, cultural, a questão ambiental. Nesse conceito aqui dessa universidade livre, onde os moradores participavam, os professores, os movimentos sociais, durante três anos, a gente conseguiu fazer esse mapeamento, que foi bem interessante o processo, porque depois de um ano sair daqui Lombá, que a gente começa a frequentar todos os lugares. Então, as aulas eram na aldeia, na igreja, na praça, na casa das pessoas mais velhas. Então, começamos a compor uma rede aí, de afeto para a gente fazer o mapeamento do nosso território. E isso se desdobra em 2014, a gente apresenta esse plano no plano diretor estratégico e ele foi aprovado como TICP, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem. Foram aprovados dois territórios no Interesse da Cultura e da Paisagem, o Peru, Jaraguá e a gente coloca Anguera e o TICP Paulista Luz, que pega o corredor da Paulista até a região da Luz, que é um outro conceito de território. Foi aprovado em 2014, a gente ajuntou as lutas aí junto com o pessoal do Cine Belas Artes, que estava perdendo, na época, o teatro, o cinema ali, e a gente ajuntou com a nossa concepção de organização desse estudo e aí emplacamos essa luta lá na Câmara. A pauta do TICP ali pega três, é uma ação, é um instrumento que pega três secretarias, a gente queria colocar a saúde, que era o quarto pilar, mas não conseguimos avançar na hora do debate político, na hora da discussão ali na Câmara e ficamos na questão de preservação, pautado aí pela educação, cultura e meditórios meio ambiente. Então, são os três pilares que mantêm essa estrutura desse instrumento, de um processo pensado num processo de gestão, de inovação de gestão, onde tem alguns elementos que compõem esse território, é a delimitação no território, então, a gente pega três territórios, que é Perus, Jaraguá e Anguera, esse processo é pautado numa gestão compartilhada, onde a comunidade diz o que, qual é as demandas, é um processo de gestão compartilhada, poder público e sociedade civil, tem os elementos da identidade afetiva, o pertencimento territorial, os recursos naturais à biodiversidade, a gente pega aqui a bacia do Juqueri, o desenho do Ticpé em cima da bacia do Juqueri, sabemos que a gente teve que delimitar entre Perus, a Anguera, mas ela se expande para a bacia do Juqueri, pega Franco, Morato, estende, mas para aprovar no plano diretor da cidade de São Paulo, a gente teve que delimitar ela nesses três distritos, mas a gente tenta preservar essa bacia inteira, que é a bacia do Juqueri, que compõe em resquício de Mata Atlântica, compõe esse território, os patrimônio material e material foram mapeados, o potencial educativo e cultural e a questão do alto índice de vulnerabilidade, pautando na questão de centralização do orçamento da cidade de São Paulo, porque infelizmente o dinheiro não chega aqui no nosso território, é muito difícil, sempre estamos em segundo ou terceiro de ponta cabeça, então é entre último e penúltimo na questão de orçamento da cidade. Então, para entender e compor esse contexto do TICP, a gente desdobrou ele numa museologia social, porque a gente fala para a comunidade, não, é um TICP, o pessoal não entender, o que é um TICP? Um TICP a gente fez o quê? Esperamos 2014, como não avançou até hoje a questão do plano diretor, que esse ano ia ter a revisão, mas não tem o que a gente revisar, porque não deu nem início no processo, então, e a gente na luta de adiar também, porque é o momento da gente avançar também com esse instrumento, a gente se desdobrou, então, desde 2014, a gente vem exercitando isso, mostrando que é viável uma articulação dessa para dentro da cidade de São Paulo, então, a gente desdobrou ele numa museologia social, que é o Museu Territorial Tequadjupuí, que é a reciprocidade indígena, quanto mais você oferece, mais prestígio você tem, né, então, a gente faz uma questão de uma museologia social também, fazer um questionamento onde estão os museus da cidade de São Paulo, não estão na periferia, né, então, a gente sabe que existe um distanciamento muito grande entre a população periférica e o acesso aos museus, né, esses museus tradicionais, mas a gente aqui, compõe o nosso território como uma museologia para as pessoas entenderem esse processo de processo de preservação, então, a partir daí, a gente traz essa questão dessa museologia e exercita essa museologia através de trilhas educativas, então, criamos diversas trilhas educativas, né, aqui falando um pouco da museologia social, né, que é a questão do território, patrimônio e população, né, que é diferente das tradicionais, que é edificação, a coleção pública, onde as pessoas não podem nem colocar a mão, que, né, tem um guarda lá, você não pode passar da faixa, tem esses conceitos burocráticos, né, além disso, falar, abrir o museu na cidade um dia, falando que é grátis para ter acesso, isso não é formar acessibilidade para uma periferia vulnerável, nesse conceito, a gente precisa avançar ainda mais no processo educacional, né, e aí a gente desdobrou em algumas trilhas o nosso território, e esse território, ele conta elementos de processo do desenvolvimento do Brasil, né, então, a gente começa ali a nossa luta pelas tecoas ali do Jaraguá, dos Guarani, que foi um dos primeiros lugares a achar ouro, né, a gente faz a trilha lá para o pessoal entender a cultura Guarani, o trabalho que eles fazem entender um pouco o que é a visão indígena em prol ao que é o bem viver, né, sabemos que a aldeia do Jaraguá aqui, dos Guarani, é a menor aldeia demarcada no Brasil, eles foram sufocados pela expansão da cidade, não tem terra para plantar, né, então, a gente faz uma vivência aí na qual eles narram um pouco da história de resistência, a gente tem um casarão bandeirista da Sardinha, um casarão de 1580 que, né, teve o processo de escravidão, escravizaram primeiros indígenas, trouxeram a primeira leva de Angolano, foi um dos primeiros lugares a encontrar ouro, e a gente faz uma trilha subindo a rota aí para entender também o processo de, né, que a gente, quem já foi no pico sabe o olhar que tem, um lado a selva de pedra, o outro a que a gente tenta preservar, mas esse é um ponto que a gente traz de preservação do processo colonial aqui na nossa região. Avançando para isso, né, com a construção da linha Hire, a gente construíram a Perus-Pirapora, né, que é uma, uma ferrovia com bitola de 60, onde era para levar os romeiros até Pirapora e Bom Jesus, mas nunca chegou até lá, desviou para as pedreiras do Cajamar para exportar a matéria-prima até a fábrica de cimento, primeira fábrica de cimento do Brasil, né, foi instalada aqui na nossa região de 1924, onde teve, né, uma grande importância aí para o desenvolvimento para a verticalização da cidade de São Paulo, mas aqui a gente tem uma luta histórica, né, que é a luta dos queixados, a organização operária, que travou uma greve, fizeram vários piquetes, garantiram diversos direitos trabalhistas e teve a greve famosa da luta dos queixados, a greve de sete anos, né, pautado na não violência, inspirado em Gandhi, Marte e Luther King e os queixados seguraram aqui essa greve sem usar, né, a arma do inimigo, sempre na resistência e passando pela ditadura militar, que foi uma greve de 62 a 69, a gente falando de ditadura, né, da questão dessa época, a gente tem a vala comum de Perus, que foi encontrada em 1.049 ossadas, é uma vala década de 70, em 90, Irundina manda abrir, né, junto aí, Caco Barcello tá fazendo a pesquisa do Rota 66, do livro Rota 66, Irundina manda abrir, tira essas ossadas, vai pra Unicamp, faz uma análise totalmente equivocada, até, aí, vai pro cemitério dar a SACS, até a Irundina voltar 2014 e trazer a Comissão da Verdade e a gente fazer a análise dessas ossadas, tendo todo um contexto de DNA dessas ossadas, a gente faz também uma discussão sobre o genocídio da população preta, porque, naquela época, ser subversivo era os estudantes contra o governo da época, mas você ser preto, você também era considerado subversivo, o Esquadrão da Morte te matava, uma parte dela também tem o surto de meningite que o Estado tentou esconder, mas é só outra pauta. Falando em desenvolvimento sustentável local, a gente tem que falar na questão da alimentação, tô falando rápido assim, pra dar tempo, gente. Dá tempo, né? A gente vai falar sobre uma trilha... Tem uns dois minutos, Fofão. Bom, três minutos eu termino, três minutos eu termino. Uma trilha agroecológica, então a gente tem uma trilha que vai lá na comuna da Terra e Malberto falar sobre a relação da terra e alimentação, sabendo que o país é um país que mais taca agotóxicos na sua comida e a juventude se perdeu nessa relação com a terra, então a gente fala sobre essa questão. Outra é as trilhas de reapropriação e ressignificação, dado a situação do bairro não tendo espaço, a gente ocupou os espaços e construímos nossos espaços, então tem duas ocupações e a biblioteca que virou um centro de memória da luta dos Queixada, uma ocupação virou o caso de hip-hop de Perus e a outra um cine-clube e um espaço de teatro que pensa em rede e o desenvolvimento também na perspectiva de dinamizar o saber e a cultura local, então a gente, nessa perspectiva, a gente pensa nesse polo dinâmico, dinamizadores, aproximar a comunidade do que é fazer arte, do que é experimentar e fluir. A gente tem a galeria do Perus Feria Grafite que conta a história do bairro através da arte também e nisso a gente compôs uma agência queixada pensando aí em pensar nessa sustentabilidade, então essa agência ela que traz, ela que organiza essas trilhas, então a gente tem a questão desde translado, a comida, as hospedagens, a gente mapeou as casas no território e essas pessoas recebem pessoas de fora, a gente dá a formação para as escolas, além das escolas públicas onde a gente rompe a sala de aula e fala, esse é o museu na qual narra, faz uma narrativa que não está no livro didático e sim é uma narração por nós, então os indígenas que vão falar por eles, os operários que vão falar por eles pela situação, o pessoal contra a época da ditadura, o MST que vai falar sobre a reforma agrária, então são narrativas de movimentos sociais, por isso que a gente traz a questão de turismo de resistência e aí a agência queixada que faz esse intermédio aí, os guias são os moradores, então gerando uma economia local nessa perspectiva, a gente já recebeu mais de 30 países aqui no nosso território e esse recurso fica no território pensando nesse desenvolvimento num trabalho menos degradante pautado aí na luta, na memória e na resistência, acho que é um pouco que eu tenho para mostrar para vocês e acabar no horário. Perfeito, muito bom, obrigada, obrigada. A Luana chegou por acaso? Não sei o que... A Luana vai se atrasar mais um pouquinho. Então vamos de Marília? para... Isso, bora. Marília, você se apresenta e começa. Sim, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Eu tinha falado para a Raquel que eu estava numa situação completamente improvisada porque o meu computador rachou a tela a tela agora cedo, então fiquei sem ele com o computador improvisado de outra pessoa e vou ficar devendo uma apresentação mais imagética. Não se preocupe. É, é fundamental porque é um trabalho que trata de espaço, de imagem, de pessoas, mas eu vou falar por aqui mesmo. Primeiro, estou feliz de estar aqui com o Clayton porque considero o Quilombaque uma luta muito gêmea da luta que se desenvolveu e que se construiu ao longo de 41 anos no bairro do Bixiga com o Teatro Oficina. Geralmente a gente está, eu estou com o Dedê que também é parceiro de luta e seu irmão e fico feliz de partilhar esse momento. Bom, eu sou Marília, sou arquiteta, arquiteta cênica, mais do que arquiteta e urbanista, mas tenho um pensamento urbanístico dentro do trabalho que eu faço no Teatro Oficina. Estou lá há 10 anos e também considero uma luta coral ali dentro, uma luta pública coral através dessa linguagem é o teatro. portanto, digo que faço parte desse coro da Usino Zona que pega uma bola recentemente, mas que há 41 anos vem lutando para que um terreno, eu vou falar mais sobre ele, mas que é um terreno hoje situado na área central de São Paulo, o bairro do Bixiga, para que ele se torne um terreno público. Bom, o bairro do Bixiga ele é um bairro muito conhecido, não sei, tem outras pessoas aqui também, de outros territórios, de outros estados, mas ele tem uma característica, inclusive a Raquel cunhou esse termo de periferia do centro, por estar numa área central, no entanto, ter índices econômicos, sociais, próximos de uma periferia. Claro que ele está estando no centro, ele frui de toda uma infraestrutura que faz parte da área central, mas a formação, sobretudo a formação cultural do bairro do Bixiga faz dele, desde sempre, um bairro popular. Então, para quem não sabe, o Bixiga é formado por muitas matrizes também de cultura, a formação urbanística dele começou como um quilombo, um remanescente do quilombo, o quilombo Saracura, que até alguns tempos atrás é onde estava a sede da escola de samba da Vaivai, que é a escola mais antiga em atividade em São Paulo, que teve que ser expropriada de onde estava para dar passagem a uma saída do metrô, que está sendo construído hoje muito recentemente ali onde é a 14 Bis. e também é um bairro que tem um processo migratório muito particular, porque mesmo processo migratório ligado aos italianos, foram italianos calabreses, artesões, sobretudo, e em dois momentos processos migratórios do bairro do Bixiga foram de nordestinos, nordestinos principalmente do sertão de Pernambuco, tanto na década de 40 quanto na década de 70. Isso fez do bairro uma formação muito particular, que a gente sempre entende que o Bixiga é um bairro de insurgência, ele nasce com essa característica, sempre lutando para conseguir, resistindo, permanecer nessa área central onde ele se construiu a partir do quilombo, e onde ele ainda resiste como quilombo, porque a própria Vai Vai se entende como quilombo, o teatro oficina se entende, se vive como um terreiro eletrônico, e tem muitos outros pontos de cultura, terreiros, como a casa do mestre Ananias, que é uma casa de capoeira e cultura também baiana e preta no bairro do Bixiga, e dessa forma, de alguma maneira, a gente tem que se criou o antídoto do bairro para, de alguma maneira, se colocar contra investido do mercado imobiliário nessa área central, porque, ao longo desses tempos todos, se criou uma espécie de biodiversidade ali, um bairro muito heterogêneo no sentido cultural, e, da mesma perspectiva que se cria um bioma, que a policultura é mais forte contra um invasor do que a monocultura, o Bixiga, acho que a tecnologia dele opera mais ou menos dessa forma. E, desde então, o Teatro Sina, que é um grupo de teatro que está ali plantado no bairro do Bixiga desde a década de 60, exatamente, em 1958, na Jaceguai 520, ele, de alguma maneira, pega, incorpora essa luta naquela quadra, naquele contexto, incorpora essa luta e segue adiante, porque, afinal de contas, a gente sempre entendeu que o trabalho do Teatro Sina não parte do teatro, mas ele é a continuidade de um projeto de luta que existe no bairro do Bixiga, secular e até imemorial. Bom, o Teatro Sina está ali numa quadra que é formada pelas ruas Jaceguai, Japurá, Santo Amaro e Abolição. Ela faz frente, está de fachada, com o viaduto leste-oeste, que a gente chama de Minhocão. E, desde então, na década de 1980, o Grupo Silvio Santos, ele, num projeto de ir tomando aquela área central, entendendo a potência que aquilo tinha, ele foi comprando alguns lotes daquele quarteirão, foi incorporando para construir um projeto que ele tinha, que é o Bela Vista Festival Center, e, na década de 1980, decide comprar onde era, e hoje é onde existe a sede do Teatro Sina. E aí, daí, nasce um projeto de luta que, na verdade, de alguma maneira nos inspirou muito e construiu a própria linguagem teatral e dramatúrgica do Teatro Sina, que foi a gente contracenar com esse gigante do mercado imobiliário, especulativo, financeiro e midiático, que é o Grupo Silvio Santos. Então, existem muitos caminhos para se falar dessa luta, mas eu acho, como o tempo é curto, eu acho que é importante falar que é que é uma luta que, de alguma maneira, mostrou para muita gente, não só para o Teatro Sina, mas para o Bixiga e para as pessoas que trabalham com cultura de maneira mais específica no sentido das artes teatrais, musicais, como acontece muito Fermenta no bairro do Bixiga, que a cultura tem um poder enorme diante de uma força que pode parecer tão grande como é o mercado imobiliário, que a gente até entende que hoje é a ditadura do agora, porque vem ditando exatamente como se mora, como se vive e o destino das nossas cidades. E a gente, o Teatro Sina, especificamente, foi descobrindo uma tecnologia de luta para contracenar com esse antagonista tão poderoso, da perspectiva, da dimensão que ele tem, econômica, que foi através do teatro. Então, ao longo desses anos todos, as peças, inclusive selecionadas para serem apresentadas, encenadas, montadas, discutidas, debatidas no teatro, foram peças que ensinavam a gente, de alguma maneira, a contracenar com essa situação, essa situação política e essa situação cultural. Então, vou pegar alguns exemplos, por exemplo, o Sertões, que foi uma peça montada durante muitos anos, ao longo de 2002 até 2000, 2000, ano 2000 até 2008, e essa dramaturgia foi muito devorada e trabalhada, claro, que o Bixiga e aquele território, aquele terreno de 11 mil metros quadrados, naquele momento da montagem daquela peça, acabou virando Canudos, e Euclides da Cunha dizia francamente que, para ele, quando ele viu Canudos pela primeira vez, o Canudos era um vasto pomar sem dono, então, essa perspectiva a gente sempre incorporava para lidar com aquela situação e, a partir disso, a gente começou a contracenar com o terreno e com essa luta dessa perspectiva de que uma luta coral e popular através da cultura ela tinha forças para competir com um inimigo tão estruturado. Depois dos setões vieram muitas outras, por exemplo, a antropofagia do Oswaldo de Andrade é uma linguagem que inspirou o teatro oficina, claro que ela está muito revista agora, mas inspirou muito sobretudo porque via aquele território como um território sem fronteiras e questionava sobretudo colocava em questão a propriedade privada, que é um grande tabu, que sempre foi um grande tabu e, no caso do Oficina, questionava a propriedade privada através dessa linguagem do teatro, eu acho que sobretudo através de uma tocando nos tabus e numa certa moralidade que esse termo, o que essa que essa força ela imprime. E de muitos dessas, desse projeto todo, dessa história toda de anos para cá, eu particularmente estou há 10 anos e pegando um pouco o bastão dessa história, é uma história que, para além do que estava em tudo que era descoberto em cena, a gente colocava publicamente como experiência política, então, por exemplo, o teatro oficina na década de 80, exatamente em 1982, ele foi tombado pelo Compresp, foi tombado pelo Compresp, um pouco depois ele foi desapropriado, mas esse tombamento é um tombamento que incorporou de alguma maneira a conjuntura da companhia naquele momento. Flávio Império é que fez o parecer desse projeto de tombamento, o Aziz Abissaber é quem era quem estava regendo o conselho naquele momento e aí o Flávio Império estando dentro da companhia ele via que não fazia sentido tombar aquele prédio, claro que ele tinha uma característica de ser um prédio de uma tipologia da construção italiana, tinha sua importância arquitetônica, mas não fazia sentido tombar ele e congelar, que na verdade aquele tombamento ele estava em relação a um processo de criação de um núcleo artístico que a companhia ela vinha esculpindo aquele espaço e isso era um processo indissociável do edifício. Então, esse tombamento que deixou de ser um tombamento de pedra e cal e que foi inclusive um tombamento que foi um marco porque ele foi um piloto dentro do órgão de preservação do patrimônio estadual que era um tombamento que tombava tanto o fazer artístico quanto o prédio. Então, de alguma maneira a gente conseguiu levar para a interpretação que existia nos conselhos de patrimônio a necessidade ou a impossibilidade de você tombar um bem material sem considerar aquilo, o espaço físico onde se está e toda a transformação que aquele grupo pode vir a fazer naquele lugar, como o tombamento da Casa Branca, por exemplo, na Bahia, que é um terreiro e que a prática do terreiro é indissociável da transformação daquele espaço e vice-versa. E aí, na sequência, em 1983, o prédio é desapropriado e passa a ser da Secretaria de Cultura do Estado. Então, ele fica a assegurar de alguma maneira aquele lote, mas, lógico, não bastava a luta estar restrita a um lote. O próprio Teatro Oficina se entendeu ao longo desses anos todos como uma parte contínua do território do bairro do Bexiga. A gente sabe que não existiria o Teatro Oficina tal qual ele é se não fosse a inserção dele naquele território. Então, a luta tinha que estar para além daquelas fronteiras do edifício, então, ela começa a fazer parte de um contexto maior. e aí se passa a lutar também, a colocar dentro do movimento da cultura e daquele núcleo de criação no Teatro Oficina a luta pelo terreno em torno aonde o Grupo Silvio Santos até hoje pretende fazer não mais o Bela Vista Festival Center, mas três torres, três condomínios, que é uma coisa assim, uma escala absurda e que tem um impacto enorme no bairro do Bexiga. Poderia até me alongar falando sobre cada um desses impactos, mas, sobretudo, e um fato que a gente descobriu e vem contracenando com ele mais recentemente, que é o fato do Rio do Bexiga cruzar aquele terreno na diagonal a quatro metros do chão, então, isso, de uns tempos para cá, passou a ser o protagonista dessa luta que é a hidrografia do bairro do Bexiga, esse trecho do rio que faz parte da hidrografia do bairro do Bexiga. Paula, fala um pouco do meu trecho, deram uns 15 minutos, eu ia te falar para você finalizar, mas fala um pouco do parque, né? Tá, vou falar. Bom, não é isso, porque tem uma experiência também de ir descobrindo, bom, aquele terreno, ele ficou tal como ele está agora, como um terreno que não é vazio, mas um terreno na verdade a ser descoberto que vai criar nele há 40 anos, tiveram muitos projetos, assim, quase uma especulação em torno do que se criar ali, e é muito interessante que a própria, a própria, a companhia, as alianças em torno da companhia, de arquitetos, urbanistas, pensaram um projeto ali, mas era um projeto que não fazia sentido, e não faz sentido para nós agora, que era uma grande construção, uma espécie de centro cultural muito construído, então a partir do momento que a gente conseguiu e teve o contrato de comodato, com o Grupo Civil Santos para ocupar o terreno, a gente foi descobrindo e pisando nele, contracenando com ele, vivendo aquele terreno, e descobriu que aquele vazio era a coisa mais importante que existia, a integridade daquele vazio, e aí de uns tempos para cá se tornou ainda mais importante a renaturalização do Rio Bixiga, e a partir daí o projeto isso 2017, a gente entrou com um projeto de lei na Câmara Municipal para que esse espaço se tornasse um parque público, com uma direção de programa mais objetiva, assim como um parque nesse cenário central de São Paulo, o parque que era, no projeto de lei, o Parque do Rio Bixiga, e atualmente a gente chama de Parque do Bixiga, e atualmente chamam de Parque do Rio Bixiga, justamente porque fazia todo sentido colocar a natureza mais em evidência naquele centro completamente massacrado pelo mercado imobiliário e por toda essa infraestrutura. eu estou aqui no Bixiga hoje, inclusive eu tive que vir para um quarto e fechar tudo, porque o Bixiga é um canteiro de obras, eu não conseguiria estar na sala conversando com vocês, porque de fato se tornou um grande canteiro de obras, e é quase urgente, é uma bandeira que se levanta, não só do Teatro Cina, mas de todas as frentes culturais que existem aqui, da própria Vai Vai, da casa do mestre Ananias, enfim, de todas as redes que existem aqui no Bixiga e luta por ele, que de fato esse território seja olhado dessa maneira, porque está em vias de uma transformação quase que irreversível. Mas eu passo a bola muito a dizer. Nossa, Marília, muito, né? E nessa disciplina, especialmente, que a gente estudou instrumentos urbanísticos, vários incidem sobre esse território, né? Acho que vai ser muito bom resgatar isso no debate. Eu vou passar rapidamente para a vereadora Luana que chegou, que ela tem que entrar na sessão da Câmara na sequência. Vai ficar só um pouquinho com a gente para contar sobre o PL. Ela está por aí? Mesmo, Luana? Sim. Dá um salve, Lu. Vocês me escutam? Sim. Muito obrigada, Luana. Se apresenta e apresenta um PL para os alunos aqui. Obrigada. Muito bem-vinda. Imagina, imagina. Agradeço o convite pela aula, peço desculpas por entrar atrasada. Estou aqui na Câmara Municipal, as coisas saíram um pouco do controle hoje e daqui a alguns minutos eu vou ter que descer lá para a sessão. Mas, enfim, eu acho que é importante falar primeiro, antes de falar do projeto de lei, em si, que é o projeto de lei 47 de 2021, que a gente chamou de SP, solo preto e indígena. Eu acho que é válido falar muito rapidamente sobre a conjuntura aqui da Câmara, porque nesse ano em especial foram aprovados muitos projetos de lei, intervenções urbanísticas, projetos de intervenção urbana, operações urbanas, projetos que foram aprovados a toque de caixa, sem uma discussão com a cidade, com os bairros, num ritmo de trabalho legislativo, que na verdade tem um propósito político, que é justamente o de evitar que se tenham intervenções populares em projetos de intervenção urbana de grande porte, no momento em que pode ter intervenção popular, que é justamente na Câmara Municipal, que é onde tem audiência pública, que é onde a população pode entender a tramitação do processo, que é onde pode interferir nos detalhes do projeto, enfim, então tem sido um ano muito difícil e tem sido um ano que a gente percebe o quanto que as intervenções urbanísticas são fundamentais para uma certa forma do capital se estabelecer na cidade. Resumindo muito, é muito importante para os donos do capital, em especial para o mercado imobiliário e para o mercado de construtoras, a maneira como eles trabalham na Câmara, na mesma maneira que o povo em geral, que a população, as pessoas normais, não conseguem ter acesso aos vereadores, o acesso das construtoras aos vereadores é gigante. Assim, tem vereadores que basicamente só conversam com grandes construtoras e que tocam a sua política a partir exatamente de um plano de expansão imobiliária em São Paulo que não leva em conta com baixa desigualdade, não leva em conta a preservação de patrimônio, não leva em conta desigualdade racial, pelo contrário, vai gerando mais desigualdade racial, mais expulsão das pessoas para as periferias e vai gerando, enfim, uma visão de cidade que é vista não como algo coletivo, é visto como um grande espaço para você ganhar mais dinheiro. Mas, enfim, eu vou até falar um pouquinho do projeto de lei, o PL 47 2021, que é o SP Solu Preto e Indígena. O debate sobre monumentos racistas não é de hoje. O debate sobre leis municipais sobre monumentos racistas não é de hoje. Muitos municípios, mundo afora, têm legislação sobre isso. Berlim tem legislação sobre isso. Estátua de nazista fica num parque específico. assim, na África do Sul tem legislação sobre isso. Homenagens ao regime do Apartheid também foram retirados da cidade. Muitas cidades que passaram por processos de genocídio, por processos de, enfim, como foi, enfim, diversos lugares do mundo inteiro, tem política específica sobre os símbolos dos processos de violência na cidade. A cidade, ela expressa, os símbolos dela, os monumentos dela expressam o que se tem de mais glorioso sobre um povo, pensando. E, claro, que é importante que se faça esse debate. O Chile tem algumas legislações também sobre e a Argentina também, sobre o nome de ditadores, sobre a proibição de nomes de ditadores em ruas, enfim. E aqui no Brasil, a gente nunca fez um debate sobre isso, pelo contrário. A gente sempre fez, mas a gente não tem legislação sobre isso. A gente sempre questionou o quanto que se tem de nome de bandeirante, de nome de colonizador, de homenagens a figuras extremamente racistas, isso na cidade, na maior cidade do país. Então, a gente sempre teve isso, sempre se questionou isso, mas nunca se teve legislação específica para isso. Nunca foi possível fazer um movimento que fosse popular e, ao mesmo tempo, encabeçado e pego para os vereadores da cidade para a gente conseguir fazer isso. A gente tem conseguido fazer bastante com esse pessoal preto e indígena, que é o PL 47 2021, que não só proíbe a homenagens a nazistas, escravocratas, eugenistas na cidade, eugenistas é muito importante porque muitos lugares nessa cidade homenageiam os eugenistas, sejam proibidos, fala sobre a homenagem a figuras negras, indígenas, que construíram e construíram essa cidade e é um projeto que fala também de território, para além do monumento, para além da homenagem. É um projeto que fala sobre estimular os estudos sobre a influência negra e indígena nos diversos territórios. E já tem muitos grupos que fazem esse debate, mas que não tem nenhum apoio da prefeitura, não tem nenhum apoio nem mesmo do DPH, que não tem nenhum orçamento para isso, essa é a verdade, mas que não tem uma política para isso. Então, por exemplo, as pessoas que estudam e que fazem pesquisa, muitas vezes, de forma independente, na liberdade, para resgatar a história de resistência à escravidão do bairro da liberdade, daí vem o nome do bairro, não tem nenhum estímulo da prefeitura. Quem faz estudo sobre o quilombo do Jabaquara não tem nenhum estímulo da prefeitura, mesmo as resistências negras no centro, como é o caso de ter no Bixiga, vai, vai, é um grande exemplo disso, é visto mais como algo da cultura o que está certo, mas é menos visto como um potencial local de fazer debates de patrimônio e de território negro no centro de São Paulo. Então, o que acontece é que o projeto de lei vai nesse sentido, fala dos monumentos, fala das homenagens, proíbe homenagens racistas, mas também fala da gente estimular as populações, as próprias pessoas dos bairros a falar sobre a história negra e indígena dos seus bairros. E já tem muita gente fazendo isso de forma autônoma, independente e sem financiamento. Então, é muito importante que a gente consiga ter política para isso, o projeto fala sobre isso e tem uma ética que é mais que a gente tem da cidade como nossa, como das pessoas. Eu lembro que a Laysa sabe, quando eu estava na, quando a gente colocou projetos de lei, no começo do ano para rodar, para andar, para começar a tramitar na Câmara, uma pessoa, uma mulher de uma periferia mandou assim, ai, vereadora, mas eu então queria entender se é só sobre figuras negras e indígenas, porque aqui na minha rua o nome é de um general que ninguém conhece, o nome da minha comandante general que ninguém faz a mínima ideia de quem é, e o meu pai veio do Nordeste, foi um dos fundadores dessa rua e morreu de Covid nesse ano. E eu queria saber se eu consigo colocar o nome do meu pai na rua que a gente mora, porque faz mais sentido para esse bairro, foi mais sentido para essas pessoas e para a vida delas. E eu achei tão bom, porque ela entendeu exatamente o que é o projeto. Ela entendeu que tem, obviamente, centralmente, uma ética antirracista de valorização e de resgate, de não apagamento do que são os povos negros e indígenas, mas é também de questionar o porquê que a gente tem nome de escravocratas, de bandeirantes, de general nas ruas da cidade. Por que isso é naturalizado? E a gente coloca, a gente argumenta que é uma política que não é um acidente, não é uma política de uma negligência com a cidade, não, é uma política que tem um propósito que é justamente reforçar a ideia que a cidade tem dono, que é uma certa classe, que são hoje os descendentes desses que, enfim, foram os supostos fundadores da cidade. Então, é bem importante para nós esse projeto de lei, esse pessoal preto indígena, tem coautores que são outros mandatos negros, outros mandatos de mulheres, tem coautor até da base do prefeito que gostou do projeto e pediu para ser coautor. Então, a gente conseguiu aprovar em primeira. Aqui na Câmara Municipal, a gente tem dois turnos de votação, foi aprovado em primeira por pouco, precisava de 28 votos, teve 30, então, a gente sabe que vai ser mais difícil a gente conseguir aprovar em segunda, teve uma reação que não é surpreendente exatamente, mas uma reação de alguns vereadores de questionarem muito. Não, Luana, mas como é que você propõe um projeto desse? Porque naquela época era normal ter escravo. Você não pode punir, você não pode tirar alguém, como se fosse reapagar a história de alguma forma, o que é muito errado. Assim, obviamente que não, a história está dada, a história determina o que é a estrutura racial e social do nosso país, ela não vai ser apagada, mas é a gente encontrar uma outra história que é apagada. Então, o projeto é isso, a gente conseguiu aprovar, está esperando aprovar em segunda, mas a aprovação em segunda, sendo muito sincera, é o que menos me preocupa nesse momento. O que mais me preocupa é o projeto ser um instrumento de uma articulação, ser um instrumento de uma articulação de diversos lugares. Então, o pessoal da Liberdade está no movimento do solo preto indígena, o pessoal do Jabaquara está no movimento do solo preto indígena, muita gente, a Vai Vai entrou no solo preto indígena também, porque se identificaram com o projeto, também querem estar juntos nesse debate, porque há uma resistência negra no centro da cidade. Então, para mim, o que mais me preocupa é que o PELI consiga ser um instrumento de articulação e da gente conseguir fazer esse debate nos locais, nas escolas, enfim, tem sido bom, porque eu tenho conseguido em escola falar do projeto com estudantes, com jovens, com crianças, então tem sido muito legal e a aprovação em segunda, claro que a gente quer bastante, o nosso mandato quer, mas nesse momento está servindo como um ótimo instrumento de ampliação do debate. É isso. Luana, falando assim com precisão, acabou as três, muitíssimo obrigada. Eu estava aqui comentando com a Laysa, que a gente super se orgulha quando vê você falar na Câmara, que você consegue articular memória, ancestralidade, falar sobre um instrumento urbanístico, parece que não tem uma conexão na hora, e você consegue fazer essa leitura e colocar muito claramente para quem está ouvindo, estou super feliz de ter você aqui apresentando o projeto, que a gente também está tentando de alguma forma apoiar, conhecer, para que ele seja implementado, no fundo é isso, apropriado e implementado. Eu vou chamar para a Lúcia Belenzani, depois a gente abre para o debate se você puder ficar ótimo, se não, agradeço desde já, Luana. Eu não vou poder, eu peço muitas desculpas pela glosseria de sair embora, mas é que hoje a Câmara está, enfim, muito maluco, e eu vou ter que ir lá descer para o plenário. Eu gostaria muito de responder perguntas se tivessem, eu gostaria, se desse para escrever e eu respondo depois por áudio. Consigo depois, pode ser? Pode ser, obrigada, Luana. Valeu, Lu. Boa sorte. Tchau, tchau, obrigada. Maria Lúcia Belenzani, você se apresenta e conta um pouco das lutas com as quais você está envolvida. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço super teu convite, Paula, e estar aqui com vocês eu achei muito maravilhada com as apresentações que me antecederam e lembrando de que, de alguma forma, eu estive envolvida em algumas dessas lutas quando eu estava na Câmara Municipal e eu estou lembrando aqui do território cultural, do Jaraguá, que a gente teve algumas discussões sobre colocar isso no plano diretor e conseguimos colocar. E aí, ela fala aí do Clayton, que ele fala não tem o que rever de fato, porque colocar o instrumento no plano diretor não basta para que ele se torne realidade, o que se torna realidade é de fato a luta. então eu estou muito contente de ver, eu não sabia, não sabia de quase nada disso que está acontecendo e já estou aqui me agendando aqui para levar uns amigos e para fazer aí esse rolê no território. Agora, por outro lado, a gente tem que ficar super esperta com essa revisão do plano diretor, porque nesse caso, em outros também, infelizmente, não tem o que rever porque simplesmente em termos de política pública ou de apoio para a política pública não foi sequer implantado, mas, por outro lado, a gente corre o risco de perder esses instrumentos que a gente colocou no plano diretor, porque, assim como vocês estão lutando aí para tirar do papel, tem gente lutando para que não esteja nem no papel. No papel não basta, mas é importante para que a gente não perca. e aí eu já estou pegando carona nas conversas antes de me apresentar, estou me lembrando aqui que eu conheci a Marília lá na aldeia Calipete, uma vez que teve um batismo e foi um momento incrível de encontro e aí fico feliz de ver também, Marília, de ouvir tua fala e, enfim, de conhecer um pouco mais dessas lutas. Também estive lá com o Suplicy, acho que a gente chegou a conversar um pouco sobre o Parque do Bixiga, depois eu saí da Câmara, me aposentei, virei acadêmica, estou em um outro lugar e aí a Luana também, eu acho que é isso mesmo, Luana, um projeto de lei, ele tem que servir para articular as lutas. Claro que é importante aprovar e tornar lei, mas só de levar essa pauta para dentro da Câmara Municipal, parabéns, muito parabéns. eu estive também com o Suplicy, com o Nabil, e a gente fez lá um projeto de lei do Cinturão Verde Guarani, no momento eu achava que era mais ou menos parecido, mas não é, mas de qualquer forma dialoga, enquanto você falou, já mandei aqui um oi para o Juliano, assessor do Suplicy, e falou, vê esse projeto de lei aí, vamos nos articular. Mas, assim, eu represento aqui, acho que o convite da Paula foi feito para eu falar um pouco das lutas da RAPA, que é a rede de agricultoras agroecológicas periféricas paulistanas, com a qual eu estou envolvida aí desde o 2018. E essa rede, ela, bom, é uma rede mesmo, não preciso dizer para vocês o que é uma rede, mas a ideia é articular as lutas das agricultoras periféricas paulistanas no território. A RAPA, ela não ensina nada, ela não traz uma coisa pronta, de jeito nenhum. A nossa articulação é uma articulação de escuta, né? E eu deixo claro aqui que eu não sou uma agricultora periférica paulistana. Eu sou uma técnica da área e que quero, estou me colocando a serviço, né, dessas lutas, na medida de que, infelizmente, essas mulheres agricultoras periféricas paulistanas, a sua grande maioria negras, né, e habitantes de territórios periféricos e algumas indígenas também, elas têm muita dificuldade em levar as suas lutas e colocar isso no centro do debate, né? Então, por conta disso, a gente, várias pessoas como eu, né, que são técnicas e que já tiveram passagens ou ainda têm passagens pelo poder público, a gente tem entre nós a Flavinha, que é do Estado, a gente tem a Raquel, que é do governo federal, a gente tem a Sheila, que é da Sof, a gente tem a Abel, que é do governo estadual, e falando aqui só do núcleo de articulação que a gente tem, né, a gente tem a Ellen, que também trabalhou no poder público e que saiu agora, então, a gente sempre busca apoiar essas lutas, né, e levar com os canais que a gente pode abrir, e aí já fica aqui com o convite para que no próximo debate, em vez da Lúcia, venha uma agricultora periférica contar a história, né? Eu sou hoje representante da RAPA no Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, é a maneira que a gente encontrou, né, de estar nesse debate, sabemos todos que os conselhos estão muito enfraquecidos nesse governo, que está sendo muito difícil, o conselho está totalmente à deriva, né, não tem nem lugar na prefeitura, enfim, é um desmonte absolutamente avassalador, né, para quem teve na luta no plano diretor para garantia do retorno da zona rural no plano diretor e para a criação do conselho e de fato conseguimos criar um conselho, é assim, é muito difícil esse desmonte todo, né, porque cada vez temos menos interlocutores. E a RAPA, ela funciona da seguinte forma, ela funciona através de encontros, né, a nossa metodologia é ir nos territórios, né, levar as mulheres para os territórios, então, a gente teve já oito, nove encontros, né, nós começamos quando do debate no âmbito do conselho do plano municipal desenvolvimento rural solidário sustentável, que infelizmente está parado aí na gaveta do prefeito, né, para lançar esse plano, toda vez que tem algum interlocutor novo, ou seja, essa pauta do desenvolvimento rural e da agricultura urbana, ela fica dançando na prefeitura, né, ela estava na secretaria do trabalho, desenvolvimento e empreendedorismo, depois ela foi para a pauta das subprefeituras, agora o conselho foi para a secretaria das subprefeituras, aí criou-se lá a SESAMA, que é uma superintendência para tratar do assunto, mas a pessoa que estava lá como superintendente não chegou a esquentar a cadeira e foi embora para a secretaria da habitação, então sempre que entra alguém novo a gente chama no conselho, né, vem aqui conversar com a gente, né, e o plano, e aí, porque o plano ele dialoga com todas as secretarias, vamos conversar aí com todo mundo durante o ano de 2019, faz três anos, né, que a gente está construindo esse plano, então tivemos oficinas nos territórios em 2018, tivemos rodada com todas as secretarias em 2019, e aí o negócio segue, segue na gaveta, né, embora exista, esteja no plano de metas e também não é uma coisa que tem que gastar dinheiro agora, não é nada disso, né, o plano é simplesmente um norte para o que a gente possa batalhar pelas agriculturas e pelo desenvolvimento rural, e aqui eu não estou falando só da Zona Sul, estou falando das agricultoras em São Paulo, das agriculturas periféricas em São Paulo, aí, Paula, eu não estou conseguindo botar um slide que eu mandei para você, será que você consegue para mim? Porque é importante a gente situar um pouco as lutas no território. É isso aí. Estou vendo? Espera aí, eu estou grande aqui. Isso, por favor. Vê se está indo, agora foi. Eu estou vendo pequeno, vocês estão vendo grande? Pequeno também, a gente tem que botar no modo de apresentação. Oi? Não, Paula. Enquanto a Paula põe, eu sigo aqui falando, estava falando que a Rapa, ela se estrutura através desses encontros. Então, nós tivemos nove encontros, e a gente nasceu exatamente na discussão desse plano de desenvolvimento rural, quando a gente estava fazendo discussão na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, e nos demos conta que, embora a grande maioria dos participantes dessas discussões fossem mulheres, não havia um espaço para discutirmos entre mulheres. Então, levamos ao conselho essa ideia, e, obviamente, fomos pichadas, porque como assim um espaço para discutir só entre mulheres? Por que é preciso isso? É preciso isso? Porque, quando estão entre as mulheres, as mulheres agricultoras trazem questões que elas normalmente não trazem quando elas estão em discussões mais amplas. E a gente percebe que, embora, eu posso dizer, nas periferias a maioria das mulheres, das agricultoras sejam capitaneadas por mulheres, elas não estão nos espaços que discutem nas políticas públicas. Via de regras são sempre os homens que consolidam as coisas, e, vamos dizer assim, as mulheres carregam o piano para os homens tocarem. Então, nós criamos esse espaço. Tudo bem, vai assim mesmo. A gente criou esses espaços, esse espaço para discutir entre as mulheres, fizemos uma oficina só com mulheres agricultoras, foi no centro, porque ela foi em Pinheiros, foi hospedada pela SOF, que é sempre viva a organização feminista. E aí, foi tão bacana que as mulheres do GAL, que estão na extrema Zona Leste, falaram, não, vamos fazer um próximo encontro lá na Zona Leste. E aí, fizemos. E aí, levamos, a gente sempre fez uma ação entre amigas para poder fazer os deslocamentos no território, porque é super difícil levar, que as mulheres do Irmão Alberta, que também fazem parte da Rapa, cheguem na Zona Leste. Demora três horas para chegar lá de transporte coletivo, e muitas vezes as pessoas não têm nem dinheiro para esse transporte. Então, a gente teve por um tempo o apoio da Prefeitura via Conselho para ter uma van, chegamos a ter também apoio da Cate para ter uma outra van, e conseguimos levar as mulheres da Zona Sul para a Zona Leste, da Zona Leste para a Zona Sul. Fizemos encontros nas... E os carros também, de nós, quem tem carro dentre nós, faz um esquema de carona. E a gente teve encontro na Zona Sul, na Aldeia Calipetã, tivemos encontro na Zona Sul, ali no Orgânicas para Todos, na Valéria, tivemos encontros, encontro na... na Comuna da Terra e Mão Alberta, tivemos encontro na Alia da Nova Esperança, aqui no extremo oeste do território, tivemos encontro no Jardim Damasceno, e o último encontro da gente presencial foi na véspera da Marcha das Mulheres de 2020. Depois disso, nós não pudemos mais nos encontrar presencialmente. Então, nós vamos voltar aí, estamos articulando o encontro em fevereiro, que vai ser mais um encontro de confraternização mesmo e a gente decidir o que nós vamos fazer a partir daí. Mas eu mostro aqui, eu posso mandar em PDF se vocês quiserem, não é difícil. Tentarei. Estou apoiando o mega aqui, da tecnologia, para conseguir mandar para a Paula sem sair do... Eu também estou apoiando, porque o meu está aberto aqui, tela cheia, e ninguém está vendo. É isso, né? Ó, é isso. Vou mandar aqui, se der, se não der, não deu. O que tem, são três mapas, gente, não sei se vocês estão vendo. É, são três mapas, é. E esses mapas... Os pontinhos, que eu entendi que são a localização, né, das agricultoras periféricas, depois tem uma taxa de crescimento, que eu não sei o que que é, e remanescentes de vegetação, né? Estou falando para eu mandar no chat aqui, vou mandar, eu nem sei como é que faz. Também consigo fazer assim maior, aumentou para vocês? Não? Não. Bom, gente, eu mandei por PDF, eu não sei mandar no chat, e assim, é só para a gente mostrar a sinergia, né, entre a localização das agriculturas, entre a vulnerabilidade e a importância ambiental. Esse primeiro slide, ele mostra a localização das áreas agrícolas em São Paulo, estou falando das áreas agrícolas periféricas, aí a gente não tem as hortas urbanas, e não são também só as as agriculturas, ah, beleza, não são só as agriculturas as agriculturas que a gente trabalha, as áreas agrícolas que a gente trabalha na Rapa, mas isso aqui é da plataforma Liga os Pontos, né, então mostra aonde está a agricultura periférica em São Paulo. Então, a gente pode ver que a Zona Sul, que é a Zona Rural, é que tem a grande maioria dos pontos, porém, na Zona Leste, onde estão também remanescentes importantes de vegetação, o Parque Natural da Fazenda do Carmo, essa grande beirada aqui da cidade que se articula aí com o Mauá, e na Zona Norte também, e na Zona Oeste também, é que a agricultura está exatamente nos territórios, passando para o segundo slide, mais vulneráveis, porque esse segundo slide fala dos índices de vulnerabilidade. E passando aí para esse terceiro, que é o mapa do plano municipal da Mata Atlântica, é também onde estão os remanescentes da Mata Atlântica, então essa figura, ela diz tudo. Quando a gente mapeia as coisas, a gente enxerga essa conexão, e eu quero chamar a atenção sobre quão importante tem sido a agricultura urbana e periurbana nesses territórios periféricos no contexto de pandemia, nesse contexto de fome, onde absolutamente é imperioso a gente colocar na pauta central das políticas públicas que a cidade produz alimento. A cidade tem condições de produzir alimento, a cidade produz alimento e a cidade produz água também. Aqui na Zona Sul, toda essa área é a área de proteção às mananciais, é daí que vem a água que a gente bebe. E nas outras áreas, aí na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste, via de regra, a agricultura recupera nascentes e essas nascentes, elas têm que ser utilizadas pelas pessoas, se não para água para beber, mas para água para irrigação, para água para limpeza, para tudo aquilo que não necessita de uma água potável para beber e economizar essa água potável para realmente os usos que são fundamentais. Nas periferias, a gente basta acompanhar aí na mídia a situação terrível dessas pessoas em relação à pandemia da Covid e que as pessoas não têm água para lavar a mão, né? Então, como que elas vão fazer os protocolos da Covid? Então, eu não vejo muita discussão sobre agricultura como estratégia também, além de produzir alimentos, de proteção desses territórios. Muitas dessas agricultoras periféricas, a grande maioria delas, são gente que veio para morar nesses territórios periféricos de São Paulo e traz práticas de convívio com a natureza muito incríveis, né? de meio que, sabe, conseguir plantar em lugares muito inóspitos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque acho que eu já posso estar terminando aqui a minha sala, Isso que eu te pedi, já estourou o tempo, estou aqui esperando uma falta. aqui a gente tomar muito cuidado para que exatamente o mercado e a especulação imobiliária não se apropie dessa pauta da agricultura urbana, porque senão a agricultura urbana fica sendo assim, plantar a horta no jardim dos prédios, né? Fazer pink farms que são fazendas verticais que produzem alimentos, se produz alimento, produz alimento, né? Mas não conserva o território, não conserva a cultura, não dialoga com as raízes das pessoas, então nós estamos falando aqui de uma agricultura urbana periférica. Então temos que tomar muito cuidado, né? Para não brigar também com o inimigo errado, né? A gente tem a horta das flores agora acabou de praticamente ter que sair do território por conta de uma PPP habitacional, né? O que é totalmente absurdo, por que que não podemos fazer as duas coisas, né? Por que que tem que que ou é a moradia ou é a agricultura, não, gente, é tudo, né? Para as pessoas terem onde comer, tá? Então é isso, gente, eu não trago uma experiência, né? De um território, eu trago uma experiência de articulação. Obrigada, Maria Lúcia. Vamos abrir para as perguntas, eu queria primeiro ouvir os alunos, mas eu tenho aqui uma, eu vou fazer uma provocação, não sei se a Laysa quiser também fazer, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa disciplina, ela dialoga com os instrumentos urbanísticos e muitos dos desafios dela é mostrar que eles são limitados ou que eles não enxergam os processos que estão aí em andamento, né? E aí a Maria Lúcia Belenzane falou da PPP habitacional sobre alguns territórios desses, a Maria falou das torres, torres ameaçando o vazio, né? Que também passa por permissões de zoneamento, né? Que foram gerando uma verticalização, um adensamento bem grande que pode acontecer, né? Naquele território sem entender, né? O território e a propriedade privada dominando, né? O Poupão falou dos tíquetes, né? O que seria um tíquetes? O que seria regulamentar um tíquetes? O que falta, né? Você falou, ah, o plano diretor nem começou a implementar, né? E a Luana, né? Deixo pra ela, vou mandar depois, solo preto, como é que a gente reconhece solo preto? Como é que a gente lê o território, né? Uma das falas bonitas que ela fez outro dia na Câmara foi mostrar que o centro é solo dos negros, território negro, né? É super bonito porque é uma visão que a gente não tem, né? Que não é apresentada pra nós quando é apresentado um plano pro centro, melhor dizendo, né? Não é que a gente não tem, é que a gente não vê esse reconhecimento aí público. queria ouvir vocês, o que que os instrumentos urbanísticos, como é que eles chegam aí nos territórios de vocês? Vamos abrir pra perguntas? Isso, vai lá. Perguntar se acha que a gente faz uma rodada, né? E depois passa. acho que vamos ouvir se tem alguém que quer perguntar também, a gente soma. Raquel. Quem se sentir à vontade, gente, abre a câmera pra gente também conhecer um pouco vocês, se puder, né? Raquel, pode ir. Ah. Fui à vontade. Boa tarde. Tô aqui de convidada me inscrevendo no link da Paula que eu fiz esse mês passado, ano passado, já, da pós, mas, enfim, gostei muito do convite, dos convidados anunciados e divulgados e que bom que pude ouvir de novo Marília, Cleiton, que já conhecia, ouvi a Luana falando e conheci a Lúcia. Bom, eu, pra quem não sabe, também trabalho, Sou arquiteta do Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo e por isso eu acho que todos esses assuntos passam por pra gente lá, então, tanto como aluna da pós, da FAO, que tô discutindo essas questões como arquiteta do departamento, ouvindo as falas, né? Inclusive, da Luana, eu tenho visto essa configuração, né? E cada vez mais uma mobilização que junta a discussão do ambiente, do patrimônio, das comunidades, da discussão mesmo da negra na cidade, né? Que pouco aparecia, mesmo nas pautas do patrimônio, como cada vez mais, né? Tem aparecido, não talvez internamente no órgão, mas as tensões dentre essas áreas tombadas, tanto Perus, Jaraguá, lá, tem muitas áreas que são tombadas há muito tempo, quanto o bairro do Bixiga, Bela Vista, também há muito tempo, quanto o Parelheiros, quanto o Sítio Mirim, a Penha, né? Então, a gente tem um monte de territórios onde essa discussão também tem acontecido, e pegando aí um gancho do... Eu queria ouvir, não sei, a minha pergunta é um pouco... Enfim, mesmo a Vai Vai, né? Na Grota, queria falar que também essa discussão do bairro do Bixiga, ela... Ela... fundamental que a Vai Vai ainda aqui deslocada ali por conta do metrô, a gente está com uma briga interna, porque havia uma diretriz do Compréstio de 2016 para não tirar a Vai Vai sem medida conciliatória de lá, então eles aceitaram sair, mas não foi, não está esclarecido para que lugar eles vão, então a gente está tentando fazer a gente, algumas pessoas, e pediria até apoio ali da Marília e da comunidade que a Vai Vai se mantivesse na Grota entendendo que é um território negro e que a presença da Vai Vai lá garante também, inclusive, a proteção do bairro como patrimônio cultural, da Vai Vai como patrimônio cultural, inclusive material e tal, então essa tensão na área central, ela tem sido muito grande por conta da, enfim, mercado imobiliário, mas uma das questões que eu queria pegar da Luana é da questão das leis, então da importância da gente ter a legislação, mas também, e a Câmara é o espaço dessa legislação, sim, de dar voz dessas coisas acontecerem, mas também vendo por dentro do executivo que eu estou, como técnica do executivo, pelo menos no órgão de patrimônio, mas não só, nos vários conselhos que a gente tem na cidade, como dentro do executivo, também precisamos tomar pé e estar acompanhando, porque essas tensões muitas vezes na implantação, por exemplo, do Memorial dos Aflitos, lá na Liberdade, se não tem, quem faça de dentro do executivo, o pedido, por exemplo, veio como uma sugestão da Câmara, mas o executivo tem que definir, e para o executivo definir, você precisa ter equipes técnicas, funcionários públicos, que cada vez mais têm sido desvalorizados e gente engajada, envolvida também, claro, com a ideia do parecer técnico, mas nessa discussão compartilhada com os grupos e com a comunidade, então o departamento que está dentro de uma Secretaria de Cultura, internamente também tem o seu conselho com o PRESP, que inclusive também é desmontado, as estruturas tanto do Conselho Municipal quanto do Estadual, elas têm sido desmontadas mesmo ou enfraquecidas para que justamente não se consiga executar isso, nem o que está no papel, então se a gente tem um avanço no papel, a gente também tem que ter, então um dos problemas por exemplo do TICPE é porque não tem a destinação hoje qual é o órgão que toca isso, não é a Secretaria, é qual departamento, é como que se reúne esse meio de campo para executar o que está, é o que a gente às vezes, que é o mais, que tem sido delicado, que a gente está chegando lá, eu acho que sem dúvida todos esses movimentos que têm acontecido fazem com que a gente traga isso também para ser na política fundamental, mas como é que a gente faz para operacionalizar ou vai ser totalmente a parte do poder público e não dá mais para acreditar que o Estado consiga fazer alguma coisa porque está tão aparelhado por tantos governos que não têm esse interesse em público ou em ouvir esses grupos, eu queria ouvir um pouco como que vocês veem isso e como que vocês veem o papel, eu acho, a relação de vocês com o poder público nessas demandas e como se aproximar ou não se aproximar. Muito importante, porque às vezes a gente faz a regulação super interdisciplinar, imaginando uma integração institucional maravilhosa, sem falar para fora da instituição e a gente tem uns desafios aí pela frente. vamos ouvir o Matheus e a Lays e a gente faz uma rodada, tudo bem para vocês? Vamos lá, Matheus. Boa tarde, está dando para me ouvir bem? É na pau! Eu estou. Então, boa tarde, gostei muito das apresentações, acho que foi muito legal ouvir esse outro lado da produção da cidade, da produção do território, não está tão preso aos instrumentos. A minha pergunta é um pouco nesse sentido, de que ao longo da disciplina a gente vai vendo muito como o mercado imobiliário consegue se apropriar dos instrumentos urbanísticos e utilizá-los muito bem. E aí eu queria entender um pouco como vocês veem formas de se apropriar desses instrumentos. principalmente com a fala da Maria Lúcia, eu fiquei pensando muito no Ligue os Pontos, que foi uma coisa que a gente estudou no semestre passado na disciplina de Planejamento Urbano 2 e pesquisando sobre a gente encontra muito coisa institucional, porque foi um programa premiado, mas e aí eu queria perguntar um pouco como que você vê essa ligação, se há uma ligação pelo menos das agriculturas periféricas que você mencionou com esse programa, se elas conseguem acessar, se através deles elas conseguem se articular, era um pouco nesse sentido. Obrigada, Matheus. Vamos ouvir a Laysa? Bora. Bom, boa tarde, pessoal, todo mundo que veio aqui para a aula aberta, agradecer super também a disponibilidade dos convidados, acho que foi uma ótima composição da mesa, a gente estava um pouco chateado, gente, só para vocês saberem, porque como o calendário da pandemia ficou mais enxuto, a gente teve que reduzir o tempo das aulas, a gente teve que juntar esses dois temas, cada um desses temas dava um custo, a questão da memória, do meio ambiente, cultura, a gente estava um pouco chateado de juntar, mas no fim eu achei que foi ótimo, porque ficou muito mais rico essa abordagem integrada dos temas, a luta pela memória, pela cultura e pelo meio ambiente também, como lutas não dicotômicas, do que se a gente tivesse tratado como questões separadas, fragmentadas, então eu acho que primeiro eu queria fazer mais um comentário geral, também fazendo uma relação com as outras aulas que a gente falou e depois eu vou fazer um comentário aqui específico para alguns, então eu acho que primeiro eu acho que saudar muito a luta de vocês e dizer que eu acho que ouvindo vocês, me parece que a gente está num momento da reforma urbana, a gente discutiu aqui com os alunos muito a questão da reforma urbana, do direito à cidade, a luta pela moradia digna e eu acho que ouvindo vocês fico muito feliz porque eu acho que a gente está num momento de compreensão da reforma urbana muito distinto, por exemplo, do que a gente tinha na década de 80, que é quando a gente formulou ali a ideia do capítulo da política urbana em 88, o Estatuto da Cidade, foi uma grande luta muito efervescente, mas que foi muito centrada no tema da moradia digna, do nó da terra que a Emínia sempre fala, a disputa pela terra bem localizada, mas muito por meio de uma pauta da moradia, que é fundamental, é essencial, não superada, mas eu acho que vocês trazem outras dimensões para além da luta pela moradia que são essenciais, dos espaços de vida, os espaços ali do trabalho popular que o Fofão trouxe ali da fábrica de cimentos, a luta também pela memória, pela cultura, pelo meio ambiente também, não só entendido na sua função ambiental, mas na sua função afetiva, também na sua relação de memória e cultura mesmo, construção da memória e da cultura, então, e eu acho que isso é muito bom e acho que tem tudo a ver com os atores, tem tudo a ver com vocês, na verdade, eu acho que ali a luta da reforma urbana no final dos anos 80, início dos anos 90, tem até hoje, na verdade, um pilar muito forte nos movimentos de moradia e acho que até hoje, hoje a gente tem uma coalizão grande de movimentos na frente SP pela vida que está tentando disputar a revisão do plano diretor para um campo mais popular, mas a gente ainda vê uma maior representação dos movimentos de moradia, mas de toda forma, acho que o que vocês trazem hoje aqui é que a gente tem outros atores disputando essa pauta, o que eu acho que é muito bom, muito importante e acho que chama atenção para uma importância, que é da integração entre as pautas, hoje vocês falaram muito dessa integração entre meio ambiente, agricultura, cultura, memória, mas também dos outros desafios da gente integrar e a concepção de planejamento da cidade, também integrando moradia e cultura. Eu acho muito importante e acho que para além disso, eu acho que a concepção de luta por moradia que a gente tinha da década de 80 e 90, ela era muito centrada também numa luta de classes, que a gente falava muito, fala muito ainda de classes sociais, mas acho que vocês trazem uma classe social, uma luta de classes que também não fala só de distribuição, de diferenças, de desigualdades sociais, mas também é uma luta de classes com cor, com raça, com gênero, hoje a gente não falou, mas a gente poderia falar também de sexualidade, toda a luta LGBTQIA+, das diversidades sexuais, então eu acho que a gente está num patamar da discussão muito mais complexo e representativo, embora a gente ainda tenha muitos desafios ainda que vocês falaram e eu vou entrar um pouquinho neles. primeiro para o Fofão, eu queria falar que é um exemplo de um instrumento muito interessante, porque assim como a ZEIS, que é um instrumento mais conhecido, que a gente falou aqui